Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os pontos concluídos e qual foi o lugar que ficou as descaídas do contrapiso, então você vai ter o melhor passo a passo, então confira após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mister M da Construção, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. A gente vai começar aqui pela sala, que é o lugar maior. Então, você que perdeu o vídeo, a gente tirando o nível da casa, tirando os pontos com caída que foi ali no muro, está os dois vídeos já disponíveis aqui na página do canal, é só você conferir aí. Aqui, como foi que a gente fez? Como eu mostrei no vídeo, a casa ia ficar toda com 91, então o fundamental é você já marcar, aqui o ponto do nível está aqui e a marcação está aqui, 91. Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um ponto aqui nesse canto, um aqui no outro, estiquei uma linha. Para eu já fazer no tamanho da minha régua, foi o que eu fiz, eu coloquei um ponto aqui, o outro aqui, só que depois eu puxei, eu estiquei a linha, fiz a mesma coisa aqui no outro canto, coloquei um aqui, o outro aqui, aí coloquei mais um aqui, o outro aqui que era o tamanho da minha régua e depois eu chamei mais esses pontos para frente, para ele já ficar aqui, não fazer tão muitos pontos, todos eles aqui já para cá, no tamanho da minha régua certinho, tanto desse lado como desse outro lado de cá, já, aí ficou esses pedaços, esses pedaços quando eu for sarrafiando aqui, eu já vou fazendo esse pedaço. Aqui na cozinha, ficou a mesma coisa aqui na cozinha, a gente, eu fiz a mesma cor, coloquei um aqui no canto, depois coloquei esses dois aqui, já do tamanho da minha régua. Muitos de vocês me perguntam qual é o tamanho da minha régua, eu sempre gosto de usar a régua de dois metros, porque ela já é difícil de empinar. aqui no muro, aqui no muro, essa parte aqui onde vai ter, onde tem essa parede, o contrapiso vai vir retinho aqui nessa parede, então essa parte aqui, ela ficou também com 91, tanto essa como aqui no outro canto, para ela já ficar aqui nivelada, com nível da casa, só que para cá, já eu fiz 4 centímetros de caída, então aqui já ficou com 95, essa parte aqui, aqui também, eu já deixei também com 95, tanto assim, tanto aqui, até de fora a fora, para esse contrapiso, ele vir com caída, ele vir com caída e se encontrar com esse aqui, por ele ficar no mesmo nível, só que todos os dois com caída. Então aqui também ficou com 95, só que já essa parte aqui, eu já deixei aqui 2 centímetros de caída, aqui 95, aqui já 97, então eu já deixei 2 centímetros de caída, e para cá, já ficou com 1 e 5, então ficou 8 centímetros de caída, para cá. Muitos de vocês falam, que a casa não está errada não? Então, tá não pessoal, o nível da casa, o nível da casa está com 91, olha onde já está o tanto de caída aqui, onde é 91 aqui, já de lá para cá, lá está com 97, então se eu botar aqui, 97, onde é que está aqui 97? Então, você botou a trena, dá certinho, 8 centímetros de caída. Aqui nos quartos, no banheiro, a gente fez o mesmo processo, aqui ó, a marcação aqui no corredor ficou com 91. É bom sempre vocês marcar, que vocês sabem, exato, já testa, já vê tudo bonitinho. Então aqui eu fiz a mesma coisa, deixo aqui no tamanho da régua, aqui também ó. No banheiro, aqui, essa parte ficou com 91, aqui também ficou com 91, aí aqui onde vai ter o box, que tem esse ralo, eu já deixei com 92, eu deixei 1 centímetro para cair daqui para esse ralo. lá também ficou com 91, aí já aqui dentro do box, eu já deixei 1 centímetro e meio rebaixado, ó, aqui do lado de dentro, então aqui já ficou com 92,5, aqui eu já deixei com 93,5, esse outro canto aqui eu já deixei 2 centímetros de caída para cá, eu já ficou com 94, aqui, aqui, e aqui já ficou com 98,5, então aqui já ficou 5 centímetros de caída, então ficou uma caída boa aqui para o ralo. Aqui na área de inverno, a gente fez também a mesma coisa, a gente rebaixou aqui um pouco, que ele vai ficar 1 centímetro e meio abaixo desse daqui da casa, que ela pediu, então essa parte aí ficou com 90, 92,5, porque o nível da casa é 91, eu abaixei 1 centímetro e meio, aqui também ficou com 92,5, a mesma coisa, então essa parte aqui, ela vai ficar no mesmo nível, só que para cá, eu já deixei com 97, então já deixei aqui 5 centímetros de caída, 4,5 centímetros de caída, aqui já ficou com 1 metro e 5, então ficou uma caída boa para cá, aqui ó, já ficou certinho, a grossura aqui do meu contrapiso, eu vou deixar, eu deixei todos eles com 3 centímetros e meio, então tá uma grossura boa do contrapiso, agora aqui no outro quarto, a mesma coisa, o mesmo processo, aqui, aqui no banheiro, a gente fez o que também? Fizemos toda essa parte aqui ó, com 91, até aqui, aí para cá, eu já deixei também 1 centímetro de caída aqui para o ralo, que ela pediu para deixar esse ralo, para quando ir lavar o banheiro, já que na parte de dentro, aqui ficou 1 metro, por 1 metro, aqui a parte de dentro, então essa parte aqui ó, eu rebaixei 1 centímetro e meio, então aqui já ficou com 92,5, aqui, aqui eu já deixei com 93,5, deixei 1 centímetro de caída para esse lado, para esse outro lado aqui, eu já deixei com 93,5, então já deixei 2 centímetros de caída, e para cá já ficou com 98,5, então ficou aí, 5 centímetros de caída aqui para o ralo, então ficou uma caída muito boa, quando tomar banho, a água vai escorrer bem aqui para o ralo, agora aqui na garagem, só está faltando a gente ajeitar aqui na parte da garagem, aqui nós vamos deixar por último, quando a gente fazer todo o contrapiso, a nossa medida aqui da massa, a gente está fazendo 3 carrinhos de areia, um saco de cimento de 50 kg, e um carrinho cheinho dessa brita zero, que é essa fininha, então eu só coloco um carrinho, e aqui a quantidade da água, são 5 baldes desse aqui ó, de pedreiro, de 12 litros, então a massa já fica boa, a massa não fica nem molhada demais, e nem seca demais, então aqui na garagem, essa parte aqui vai ficar com 91, que é o nível da casa, só que ali naquele canto, eu já vou deixar com 93, 2 centímetros de caída, e lá naquele canto, a caída da água vem toda para cá ó, pessoal, porque aqui só tem esse pedaço de coluna aqui, então aqui eu já vou deixar com 95, então pessoal, por hoje é só, não perda o próximo vídeo, que a gente vai ensinar aí como a gente está fazendo o contrapiso, tanto aqui da sala, como dos banheiros, para a gente levar mais conhecimento para vocês, eu quero agradecer primeiramente o meu bom Deus, segundo o meu parceiro Rubinho, por ter me ajudado a gravar esse vídeo para vocês, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo foi patrocinado por Trai Leves, soluções para sua construção seca, tudo em permeabilização para sua obra. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho